É um prazer no Dia das Mulheres, dia 8 de março, representante do Legislativo nesse momento, mas assim, representante das mulheres. E trazer esse evento para a nossa Câmara foi uma ideia como presidente neste ano, mas que eu gostaria que outros presidentes continuassem. Foi muito bom. Tenho certeza que todas as mulheres participantes do dia de hoje saíram daqui com um pensamento espiritual, mental e de saúde renovados. Tivemos três palestrantes, infelizmente uma não pôde comparecer, que seria a quarta palestrante, Luiz. Devido a problemas de rotina de mulheres, a filhinha passou mal e infelizmente não pôde estar. Mas assim, é de grande importância para todas nós mulheres, numa sociedade ao qual vivemos hoje. Ainda há muito machismo, Luiz. E eu peço a Deus todos os dias que a gente possa estar no nosso trabalho, contribuindo de alguma forma, mas com muita humildade. E essa sensibilidade feminina, estando presente, eu tenho certeza que toda situação modifica e melhora muito. Então, quero deixar um grande abraço para todas as mulheres que vão nos assistir, para todas as mulheres que nos seguem nas redes sociais, que a gente possa realmente ser inspiração e aceitação diante da sociedade, por todos, tanto quanto mulheres quanto homens. Dizer que vocês, mulheres, são muito importantes por ser uma pessoa que tem uma sensibilidade maior em todas as suas atitudes. Em especial, quero deixar o meu grande abraço para as nossas servidoras da casa, a nossa vereadora também, que faz parte aqui, eu e ela. Somos apenas duas, mas que a gente possa contribuir verdadeiramente com tudo. A todas as secretárias, a nossa vice-prefeita, a primeira-dama, as nossas palestrantes que estiveram presentes e, principalmente, ao nosso público presente de hoje. Mulheres, vocês são importantes na vida de todas.